Horusso, eu sinto muito amigo, mas você não vai poder ir comigo, né? Então, vou mostrar pra vocês como é que isso aqui funciona. Olha só. Ela flutua! Meu Deus, deixa eu subir nela. Adeus, zumbis. Adeus, zumbis. Então, os zumbis estão chegando. Adeus, Horusso. Olha, a gente está indo embora. E aí, galera, beleza? Gou aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, vamos aqui pra mais um episódio da nossa série Vida de Faraó. Beleza, galera? E, bom, hoje temos aqui uma missão muito importante, galera. Porque, olha só, eu preciso renovar meus meios de transporte aqui na série. Porque a gente não tem muito meios de transporte, né? A gente tem aquela portal gank que a gente consegue ir pra um lugar bem longe e tudo e tal. Mas eu preciso de um meio de transporte extremamente eficiente, digamos assim, né, galera? Mas se você gosta aqui de Vida de Faraó, já vou pedindo pra vocês estourarem o like, tá certo? Porque é muito importante pra saber se vocês realmente gostam da série. Beleza, galera? E, bom, vamos logo ao que interessa. Na verdade, antes de ir pra o que interessa, né, gente? Eu preciso fazer uma coisa muito importante, né? Eu precisava encontrar, sabe o que? Cana de açúcar. Cana de açúcar. Ali tem cana de açúcar. Tá, depois a gente vê isso. Bom, galera, hoje eu vou colocar mais gente no canto dos inscritos, tá certo? Que vocês sempre me pedem, sempre deixam aí nos comentários. Inclusive, vou falar pra vocês. Podem deixar aí nos comentários o nome de vocês, pra eu saber que vocês estão querendo, né? Vim aqui pra Pirâmide dos Inscritos. Porque, olha só, a gente já tem bastante gente aqui, ó. Não dá nem pra contar. Tanta gente que tem, né? Eu esqueci de arrumar as plaquinhas de novo. Não fiquem bravos comigo. Enfim. Ah, vou chamar o Rorrusso. Tudo bom, Rorrusso? Deixa eu pegar o Rorrusso aqui, ó. Vou entregar a carne pra ele. Entreguei a carne pra ele, ó. Pronto. O Rorrusso vai seguir a gente agora a vida toda. A vida toda não. Só durante um dia que ele é interesseiro. Né, Rorrusso? Olha a cara dele. É muito bonito, né, gente? Comenta aí se o Rorrusso é bonito. Meu Deus do céu, tá? Vamos fazer o seguinte. Hoje eu vou pegar mais três plaquinhas aqui, tá certo? E vamos colocar mais três pessoas aqui no nosso cantito dos inscritos. O Rorrusso, você pode dar um passo atrás, entendeu? Então, vamos lá. A Gabriela Nogueira, né? Que ela deixou aí nos comentários. Então, vamos colocar aqui. Gabriela Nogueira. Então, não coube o nome dela aqui. Então, vou ter que colocar só Gabriela. Embaixo eu coloco Nogueira. Certinho? Pronto. Já temos aqui mais uma escrita aqui no nosso... Na nossa pirâmide dos inscritos junto com o Rorrusso. Agora vamos para a próxima pessoa. A próxima pessoa é o nosso amigo Natan Amaro. Vamos lá colocar o nome dele. Natan... Deixa eu ver se tá certinho. Natan Amaro. Beleza. Já temos o Natan Amaro aqui, ó. Com a gente muito lindo e bonito aqui. E vamos colocar agora a última pessoa. E não menos importante, nossa querida amiga Júlia Souza, né? Júlia Souza. Aê. Não, peraí. Eu vou ter que fazer pra baixo, ó. Pra ficar bonitinho. Eu gosto das coisas bonitinhas. Júlia Souza. Beleza, galera. Olha só. Já estamos completando quase a segunda fileira. Eu tô muito contente com isso, galera. Eu espero que até o final da série a gente consiga preencher tudo e colocar o máximo de gente aqui. O mais... Tanto que der. Entendeu? Tanto que der. Pra gente lotar e colocar até aqui, ó. Pra gente for entrar aqui e não ter nem espaço pra gente passar. Enfim, deixa eu ver o que que tem aqui. Tem a menina de bão. Não sei o que, meu Deus do céu. Bom, galera. No último episódio, nós fizemos esse... É... Seguiu, né, galera? O nome desse negócio aqui é Seguiu. Pra quem não sabe, que ele meio que dá poder de lava pra gente, né? Mas aí que tá. A gente precisa de fazer outros Seguios, né? E eu não vou fazer isso hoje. Porque demora muito tempo, né? E tem uma questão toda de sacrifício. Ó, temos esse negócio aqui. Esse negócio aqui. Vou mostrar pra vocês o nosso altar de sacrifícios, né? Que a gente meio que dá o sangue por isso. Entendeu? Dá o sangue mesmo. É um negócio meio doido, né? Mas enfim. Então a gente às vezes coloca algumas coisinhas aqui, ó. E isso aqui é sangue, gente. Isso aqui é tudo sangue meu que eu fui perdendo. Ó, ficou tudo aqui. Pegaram tudo meu sangue esse negócio. E, gente, é engraçado que o céu fica dessa cor aqui, ó. No Egito não chove, aí fica dessa cor. Ai, ai, fica um céu feio, cinzento, sei lá qual é essa. Meu Deus do céu. Tá. Vamos entrar lá dentro agora, galera. Porque eu preciso demonstrar pra vocês como é que a gente faz o nosso esquema, né? Como é que a gente vai fazer o nosso novo meio de transporte, que eu ainda não disse o que que é. O que é isso, gente? O que é isso? Matei, gente. Eu roubou minha armadura aqui, ó. Porque senão vai chegar algum bicho aqui e vai matar. Não tem jeito. Né? Eu tô pretendendo... Nossa, que susto. É horroroso. Nossa, meu giro. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Gente, eu não sei se vocês lembram, mas aqui tem o nosso amigo Pingo. Tudo bom, Pingo? Meu Deus do céu, gente. Olha como ele é bonitinho. Bonitinho demais. Olha aí. Tá querendo pular? Olha lá. Amigo, você ficou entalado aí. Você tá gordinho, hein? O Pingo tá gordinho, gente. Bom, galera, eu quero pedir pra vocês também, pra vocês deixarem aí nos comentários, né, alguns outros bichos que eu posso trazer e colocar aqui, né? Porque como vocês podem ver, essa parte da pirâmide aqui, eu vou dedicar pra gente conseguir colocar outros bichos, né, pra ficar bem cheio de animais aqui, pra gente ter os nossos bichinhos, pra gente cuidar, tudo e tal. Eu só tenho o Pingo, né, que eu trouxe ele da Twilight Flourish, né, que a gente foi lá derrotar a bruxa de gelo, né? Então, a gente conseguiu, encontrei ele e trouxe. Só que dá pra gente pôr outros bichos, né? Mas vai depender de vocês. Eu quero ver o que vocês acham que dá pra gente pôr aqui ainda, entendeu? Porque tem muita coisa ainda. Deixa eu ver pra esse lado aqui. Esse lado aqui é o único lado que não tem nada ainda, né? A não ser aquele negócio das formigas. Outra pessoa que a gente não visitou mais foi a nossa querida amiga Ronilda. Ronilda, onde a Ronilda está? Meu Deus do céu. Olha ela dentro, olha ela dentro. Gente, a Ronilda, ela é uma pessoa muito metida, entendeu? Ela não conversa com a gente. Ó, por exemplo. Olha, não deu nem pra falar. Agora ela olhou. Olha, Ronilda, tudo bom? Olha lá, ela viu as costas de novo. Não, gente, não dá. Não dá pra conversar com a Ronilda. A pessoa vai conversar com ela, ela vê a cara, ó. Ela se acha... Ela é metida. Olha a cara dela, ó. A cara dela, desebochada. Meu Deus. Deixa eu ver, gente. Esses baús aqui, se eu não me engano, eu tinha esvaziado eles, entendeu? Eu esvaziei tudo. Não deixei nada nesses baús aqui. Ah, papel. É disso que eu precisava, gente. Olha. Seguinte, galera. Pra quem não conhece, esse aqui é o nosso poço dos desejos, né? E o que esse poço dos desejos faz? Aqui, basicamente, a gente joga um desses papéis aqui e faz um desejo. A gente escreve o nosso desejo no papel e eu jogo aqui dentro que esse nosso desejo vai ser concretizado. Mas aí tá. Vocês não vão conseguir escrever no papel. Então eu quero que vocês escrevam aí nos comentários um desejo muito grande que vocês tenham, né? Seja ele pra série, seja um desejo de vocês, assim, por exemplo, eu tenho desejo de colocar o Rorusso dentro da casa, né? Aí você vai lá e faz o pedido enquanto eu jogo o papel e esse pedido vai se concretizar em algum momento. Só que eu preciso que vocês comentem aí embaixo esse desejo de vocês pra que eu saiba que desejo é esse e pra ver se eu posso ajudar, entendeu? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou contar até três e vou jogar o papelzinho lá dentro. Pode ser? Então vamos lá. É um, é dois, é três e façam seus pedidos e eu jogo o papel lá dentro. Foi. Agora eu vou dar aí um tempinho pra vocês escreverem. Escreveram? Beleza. Então bora lá, galera. Bora lá fazer o que a gente tem que fazer hoje. Vamos torcer pra que o pedido de vocês sejam concretizados, né? Bom. O que eu separei pra gente fazer hoje, galera? Uma Overboard. Eu não sei se é assim que se pronuncia, entendeu? Mas é um negócio muito eficiente, galera. Por que que é eficiente? Porque a gente consegue voar, entendeu? A gente consegue voar nesse negócio. Ele é tipo um skate que plana, né? Um skate que voa, gente. É muito legal. Vai dar pra gente teletransportar pra vários lugares. Teletransportar não. Se transportar. Olha, veio o ferro dessa vez. Aquela caveira ali, gente. Vai encher meu saco. Nossa, ainda tá cheio de bicho aqui. As minhas armas, em falando isso, as minhas armas que estavam aqui foram destruídas. Eu vou ter que pôr de novo. Eu vou ter que pôr de novo. Não vai ter jeito. Enfim. Vamos lá. Olha, pra fazer nossa Overboard, eu acho que eu já tenho aqui isso aqui, que é diamante. A gente vai precisar de diamante. Madeira. E principalmente nossa redstone. Redstone, por favor. Redstone. Ali. Redstone tinha ali em cima. Beleza. Vou pegar aqui essa redstone. Tá tranquilo. E tá favorável. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, galera. E vou mostrar pra vocês como é que se faz esse negócio. A gente vai precisar fazer colocar uma fileira de madeirinhas aqui. E depois dessa fileira de madeirinhas, a gente coloca dois diamantes, um em cada ponta. E no centro, a gente coloca a nossa redstone. Beleza? Eu coloquei aqui a nossa redstone. Não. Não é assim. Não é assim. Pera aí. Over. Aqui. É isso daqui, galera. Como é que faz? Eu preciso saber como é que faz. O que aconteceu? Não. Não é isso, gente. Eu preciso saber como é que faz isso daqui. Enfim. Vamos lá. Ué. Não tô entendendo. Eu coloquei os dois diamantes no meio. Só que eu acho que tem que ser só embaixo. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Então eu vou pegar a fase do jeitinho que tava lá. Fiz assim. Coloquei isso aqui no centro. E vou colocar os dois diamantes. Ah. Agora foi. Só dá pra fazer se fosse... Nossa. Tá vendo? É muita frescura, gente. É muita frescura pra minha pessoa. Eu não tenho essa cabeça, não. Nossa. A gente ainda tá com umas coisas aqui, gente. Eu tô pensando em guardar. Olha só os novos baúzinhos que eu fiz, galera. Eu não mostrei pra vocês. Mas eu acho que nesse baú aqui eu vou guardar tudo relacionado ao altar de sangue, né? Essas coisas aqui a gente vai usar pro altar de sangue. Isso aqui também. Isso aqui também. O nosso seguil. Não vou usar o nosso seguil agora, então eu vou deixar aí. Eu tô pretendendo fazer outros seguils, galera. Porque tem o de água. Tem o de outros elementos, tudo e tal. E eu pretendo fazer. Também tem um negócio muito bom aí pra gente fazer. Que no caso é uma asa, galera. Que a gente vai poder voar sem prezar desse negócio aqui, entendeu? Mas aí vai ficar mais pra frente, né? Vamos ver como vai ser um desenrolar da coisa. Porque eu ainda preciso buscar minha armadura royal. Que tá aí, já em andamento. Tô me preparando ao máximo pra gente conseguir fazer tudo isso, tá? Então vamos testar a nossa querida. Overboard. Deixa eu ver se é isso mesmo? É isso mesmo. Overboard. É isso mesmo. Tá? Vamos sair daqui de perto desses bichos, né? Meu Deus do céu. Tá? Então. É o Rorosso que tá vindo ali. Rorosso, eu sinto muito, amigo. Mas você não vai poder ir comigo, né? Então vou mostrar pra vocês como é que isso aqui funciona. Olha só. Ela flutua. Meu Deus. Deixa eu subir nela. Adeus, zumbis. Adeus, zumbis. Então, os zumbis estão chegando. Adeus, Rorosso. Olha, a gente tá indo embora. Nossa, ela faz um barulho chato. Nossa, gente. Olha isso. Nossa, mano. Que legal. Nossa, eu tô voando. Literalmente, eu tô voando. Olha só. Muito bom, muito bom. Gente, eu gostei muito. O que vocês acharam, gente? Nossa, gente. Eu vou mostrar pra todo mundo quando a pessoa vem aqui. Vou falar pra eles. Olha só como é que funciona o negócio aqui. Olha só como o Kool voa. Agora o Kool voa. Eita, tem um lobo ali atrás. Um lobo estranho. Eita, estão tacando flecha em mim. Nossa. E tem vida. Olha só. Parece tipo como se fosse um cavalo. Nossa, mas tem três fileiras de vida. Olha a vaca ali com o Gui. O Gui fica me chamando de vaca, gente. Eu não gosto. Entendeu? Fica chamando a pessoa de vaca. Eita, Berg. Corre. Corre daqui. Deixa eu voltar pra minha primeira pessoa. Vamos correr. Eu voltei lá no topo da nossa pirâmide. Meu Deus do céu. O que é isso? Tá, eu preciso descer daqui. Como que eu desço? Eita, eita. Não dá pra descer. Não dá pra descer. Opa, opa. Desci. Meu Deus. Tá trovejando, só que não tem chuva. Eita, matei. Matei também. Deixa eu ver que tinha um creeper aqui perto, gente. Olha lá. Não, Rorosso. Rorosso, você não vai pegar ela. Não vai pegar ela, Rorosso. Eu vou dar tchau pro Rorosso novamente. O que que foi isso? Ué? Tá trocando de cor. Nossa, dá pra trocar de cor também. Não é possível isso, gente. Eu acho que você tem que clicar nela sem nada. Ah. Nossa, eu cliquei com ela com a espada e ela troca de cor. Que legal. Peraí, peraí. Deixa eu tentar. Não vai. Assim não vai, não adianta. Ó, daqui de cima, galera, a gente pode atacar todos os mobs. Ó, cadê? Aquela aranha lá na frente, ó. Então, não ataca não, gente. Ataca assim, ó. Nossa, velho. O que que é isso? Ué? Não foi. Ué, foi. Agora foi, agora foi. Deixa eu descer desse daqui. Eu não tô sabendo controlar isso aqui, gente. Aquela... Nossa. Estou ficando nervoso com você. Matei lá. Pronto, viu? Tá vendo como é que a gente resolve as coisas? Gente, é muito fácil. Eu tô pensando onde é que eu vou guardar isso aqui, gente. Porque isso aqui é uma relíquia muito importante. A gente... Ó lá. Tão mudando de cor, ó. Acho que eu vou deixar ela vermelhona assim, galera. Acho que fica muito bom. Cadê minha capa, gente? Minha capa não tá aparecendo. Enfim. Mas combina com a capa. Vermelhona não, porque minha capa é meio branca, entendeu? É. Muito bonita, muito bonita, maravilhosa. Eu curti pra caramba. Deixa eu tirar isso daqui. Puxa aqui. Subi. Eita, berga. Não vem a... Vem a não, vem a não, amiga. Vem a não, vem a não. Olha, subi. Aí. Adeus, Rorosso, amigo. Até mais. Meu Deus, você é muito boa, galera. Olha, se vocês gostaram dessa hoverboard aqui que voa, skate voador, galera. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês gostaram. E deixem aquele like, porque é muito importante, tá certo? Mas o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like pro galera. E passa no canal todo mundo que tá na minha box. São meus amigos, que é super, hiper, mega importante, tá? E babatumba. O farol voltará pra tumba. Valeu, falou e fui. Valeu, falou e fui.